Hoje nós vamos ver um mapa simplesmente incrível e vamos também dar início a uma nova série aqui no canal. Sim, nós vamos ver mapas feitos pelos membros, pela comunidade e é só coisa incrível. Eu já mostrei pra vocês na semana passada a maior farm de Wither que um brasileiro, na verdade do mundo, né? Que foi um brasileiro que fez e eu tenho o prazer e a honra de ter essa pessoa aqui na nossa comunidade de membros, não é? Um grande abraço e hoje eu estou aqui pra mostrar essa construção magnífica que vocês não tem ideia o quanto isso aqui tá sensacional. Mas antes de falar sobre esse mapa, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e lembra, nós lançamos as estampas do Dio e elas são simplesmente incríveis. Tem blusa, tem moletom, tá muito frio, eu tô com essa aqui porque a minha ainda não chegou, logo, logo vai chegar. E se você me segue lá no Instagram, provavelmente você já viu eu fazendo unboxing das estampas que chegaram pra mim. Elas estão maravilhosas. Tem de redstone, tem de creeper, tem da raposa e tem uma também, mas essa eu não vou falar não. Essa você vai ter que assistir agora. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A explodiu, pra quando o creeper te explode do nada ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no nether antigo, né? Mas até que a versão nutella do nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Tá vendo? Só tem coisa muito legal. E lembrando, hein, só essa semana, se você usar esse cupom que tá aparecendo aqui agora na tela, na compra de um moletom, você ganha uma camiseta completamente grátis. É só colocar lá na hora de fechar que você vai ganhar a sua camiseta. Entrega no Brasil, Portugal, Estados Unidos e parcela no cartão e no boleto, beleza? Bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar porque é muito quentinho os moletons e as estampas tão maravilhosas. E corre que é por tempo limitado. Maravilha, galera! Chegamos aqui, bora ver esse mapa. E ele tá incrível, cara. Bom, eu tive que entrar antes pra poder ver mais ou menos como é que tava e tal. E lembrando que esse projeto aqui é uma novidade na comunidade. Todos os membros que tiverem um mapa legal, quiserem compartilhar comigo, é só ir lá no WhatsApp, tá? Independente do tipo de membro que você é, isso não importa. É só ir lá e perguntar, tio, como é que eu faço pra poder compartilhar meu mapa? Nós vamos te enviar um formulário. E aí, meu querido? Bom, é só esperar que se o mapa for bem legal, assim como esse que é sensacional, você vai aparecer aqui também, beleza? Então vamos lá. Basicamente, antes da gente entrar no mapa, a gente tá nesse hub aqui. E bom, a gente tem sobre o mapa, nós temos aqui também membros, nós temos ir pro mapa, e nós temos aqui como é construir. Vamos apertar nesse como é construir aqui, e vamos ler rapidinho o Kikyo. Maravilhoso Lucas do dia 16, que é o grande criador desse mapa aqui. Inclusive, é o cara também, que é muita gente boa, que fez a capa, nova capa do canal, que ficou sensacional, meu querido. Muito obrigado, Leandro, que o link de download desse mapa tá aqui embaixo, e também a rede social do Lucas aí, beleza? Um mapa do tipo existe trabalho. Sempre é necessário corrigir decorrentes e erros, ao mesmo tempo em que se evite criar outros. Talvez a maior dificuldade aqui seja replicar os pixels dos blocos, e posicioná-los corretamente. Cada bloco é igual entre si, se forem do mesmo tipo. Mesmo assim, não existe motivo pra desistir completamente do mapa. E se você tá confuso ou confuso do que que se trata esse mapa aqui, você deve ter visto um pouco na thumbnail. Mas basicamente, o que o Lucas do dia 16 tá fazendo, inclusive ficou muito famoso num vídeo que saiu lá no canal do meu amigo Rei Vortex, é criar os blocos do Minecraft amplificados, com a textura gigante. E é simplesmente sensacional o trabalho dele. E por falar nisso, vamos lá. O grande projeto é o mapa ainda em desenvolvimento construído por Lucas do dia 16. Seu objetivo é reconstruir os blocos do Minecraft em escala 1 por 16, entendeu? Ou seja, cada bloco normal equivale a um pixel gigante. O mapa estará sua versão 0.3, com download das anteriores disponível. Ele inclusive possui até os pequenos detalhes. Você pode entrar na colmeia e na fornalha. Olha só isso aqui, cara. A gente vai fazer isso aqui ainda nesse vídeo. E antes de a gente colocar a mão nesse mapa e começar a desgravar, bora ver o que ele tem que falar pra gente sobre os membros. Muitos foram homenageados no mapa, com réplicas das suas skins. Inclusive o Gil. Ô meu querido, muito obrigado. Meus queridos homenageados foram Saxus Player, Enero, ou Enero, não sei como é que fala. O Zee, Zero, Strike, e Kurtz Lucas, o Tijolhama. Grande abraço do Tijolhama. E grande abraço também à Brobra, velho conhecido aqui da comunidade. Além do Gil. Ai, que lindo. De novo. Olha, eu tô louco pra ver isso aqui, hein. Bora lá? Então, beleza. Vamos lá, vamos ir pro mapa. Já vimos tudo. E maravilha. Chegamos aqui. Muita senhora, já tem a Alex ali, gigante. E olha só, cara. Parece que a gente tá dentro de uma casa. E olha o bloco de pedregulha. Vou contar pra ver se tem 16. Não, lógico que não, cara. Olha só que sensacional aqui. Ele fez até a escala da cerca, cara. E olha só como ficou sensacional. Pra vocês terem uma ideia, olha o meu tamanho em relação a essa cerca, cara. Olha essa porta. Tá sensacional. Aqui tem a Alex, como se ela estivesse aqui utilizando a fornalha, né, skin. Da Alex também. Tá bem realista, bem próximo ali. Cara, é praticamente a Alex isso aqui. A cama, que também tá muito sensacional. Será que tem alguma coisa debaixo da cama aqui? Tem que tomar cuidado, né? Porque senão pode ter bicho papo aqui debaixo, cara. Olha, mas até a parte aqui, os detalhes da cama, ele fez, ó. A variação aqui do travesseiro, né? Ele fez também. A coberta, ó. Com a variação. E só pra vocês terem uma ideia, vamos pegar uma cama aqui. Pra gente ver. É... Mais ou menos, aqui, ó. Vamos colocar a cama aqui. E olha só a comparação, cara. É realmente incrível. Isso aqui que o Lucas 16 tá construindo. Bom, como ele já deixou claro, não tá 100% pronto, mas tem muita coisa sensacional já. Bom, desse lado de cá, ó, a gente tem a bancada de trabalho, que tá sensacional também. A bancada não tem como a gente entrar, mas olha só, cara. Cara, isso aqui tá muito legal. Esse botão volta pro hub, que é onde a gente tava. E aqui dentro da fornalha, olha esse detalhe. Utilizando o bloco de magma e também o bloco de carvão, simulando a fornalha pegando fogo. Ficou sensacional. Aqui em cima tem como se fosse aqui, vamos ver. Olha, cara. Já tem uma coisa aqui dentro da fornalha. Eu não sei se é um pedaço de carne ou se é um pedaço de bolo. Como não dá pra gente ver muito de cima, né? E quando a gente dá zoom, não fica tão claro. Mas de qualquer forma, já tá sensacional. Porque olha só, vamos pegar aqui de novo a fornalha. E no caso da fornalha, ó, eu vou colocar ela aqui e ela tá apagada, né? Mas se a gente colocar qualquer coisa aqui, vou colocar o bloco de carvão e vou pegar, sei lá, madeira, né? Pra fazer o carvão vegetal. Vou colocar aqui e como vocês viram, ali embaixo tá pegando fogo e aqui em cima tá normal. Só que a fornalha em tamanho real do Lucas do dia 16, ela é mais incrível porque como ela é gigante, dá pra colocar realmente um item aqui dentro como se estivesse assando, né? Ficando ainda mais realista. Desse lado de cá, nós temos o baú. Inclusive, deixa eu olhar aqui em volta, vai que tem alguma passagem secreta, alguma coisa escondida, a gente já acha aqui em vídeo porque eu não desbravei o mapa inteiro sozinho não, tá? A maioria do que eu vou ver com vocês, eu vou ver 100% ao vivo, tá? Então eu não tô mentindo, eu não tô sendo fake aqui, eu tô acompanhando com vocês. E aqui a gente tem o baú que também ficou muito legal, principalmente esse nariz de villager aqui, tu zoa? Principalmente essa parte do baú que simula muito bem e, é claro, o chão, né? E aí o chão, eu acredito que é tábua, né? Tábua de carvalho, cara. Esse aqui tá muito, mas muito, muito sensacional mesmo. Bom, aqui a gente tem a porta, será que a gente consegue abrir a porta aqui? Deixa eu ver. É, galera, não deu pra abrir a porta não. Então vamos passar aqui no meio e olha só essa entrada, cara. Ele utilizou aqui pra fazer a laje. Cara, ficou bem legal. Na minha opinião, eu acho... Aí, olha só isso aqui, ele fez os troncos também, cara. Isso aqui tá muito legal. E olha o telhado, 100% feito. Cara, simulando as escadas. Isso aqui tá fora de série. Olha só, até a variação da escada ele fez. Lucas, não. Isso aqui tem que bater palma, cara. Isso aqui é simplesmente incrível. Incrível mesmo. E olha só a quantidade de coisas que a gente ainda tem pra ver, cara. É muita coisa. Agora, eu fiquei apaixonado mesmo foi com essa luminária aqui, sério. Essa luminária tá simplesmente incrível. Muito bonita, muito caprichada mesmo. Tá tudo muito incrível. As folhas, cara, que são meio translúcidas. Dá pra você ver entre elas também. Bem legal. E aqui o caminho, né? Bom, a obsidiana aqui. O portal do Nether. E aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Não dá. Mas olha só. Esse efeito aqui do portal do Nether mesmo ficou sensacional. E da obsidiana em si, né? Também ficou bem bonito. Aqui a gente tem uma outra casa. Eu vou ver daqui a pouco. Eu vou entrar daqui a pouco nessa casa. E olha a quantidade de coisas que a gente tem aqui, ó. Ó. Vamos começar pela skin do criador. Lógico. A do Lucas do dia 16. Eu acho que é Lucas do dia 16. Porque ele nasceu no dia 16. É isso mesmo, Lucas? Comenta aqui embaixo que eu sei que você é um dos caras que comentam em todos os vídeos. Inclusive, cara, esse aqui tá sensacional. E aqui tem a skin dele. Que também tá muito, muito, muito massa. Como eu já tinha visto a skin dele, tá? Eu sei que realmente essa skin dele, tá? É escrito Lucas do dia 16 aqui em cima da cabeça dele também. E antes da gente ver as outras skins e tudo mais. Bora entrar nessa outra casa aqui também. Pra gente ver, ó. Aqui já é outra casa, né? Ali. Olha só essa tocha. Olha só essa tocha, cara. Que coisa sensacional, cara. Não, muito incrível. É meio uma casa de village, uma casa de começo de jogo aqui, né? Com a laje, beleza? E três baús pra armazenar ali os itens de começo de vídeo. Bora deixar aquela outra parte ali pro final. E vamos sair aqui pelos fundos mesmo. E olha aqui. A gente tem outra skin. Olha aqui. Aqui a gente tem uma laje. Cara, ele fez uma laje até aqui embaixo pra sustentar essa parte, ó. Uh! Tem outras coisinhas rolando ali. E desse lado de cá, ó. Ó. Tem como se fosse um princípio de uma montanha. E um sistema de redstone, cara. E olha só isso aqui. Olha só isso aqui, cara. Que loucura. Ele... Cara, isso aqui ficou sensacional. Inclusive, ó. Dá pra entrar aqui. Cara, isso aqui ficou muito legal. Muito legal mesmo, né, galera? Pra você que não compreendeu. Isso aqui é um ejetor, né? Então... Nossa! Ia ser muito legal se a gente enchesse isso aqui de água. Nossa! Ia ficar muito doido. Mas olha só esse pó de redstone. Ele até deixou aqui pra gente ver. E olha só como isso tá ultra realista. Imagina o trabalho que o Lucas teve pra poder fazer isso aqui, galera. É simplesmente incrível. Eu tô achando isso aqui muito incrível. O pistão que não podia faltar. Ligado ali a redstone, né? E um pistão... Ó. Esse pistão aqui não tem slime. Tá comprovado. É um pistão normal. Aqui nós temos também mais iluminação. O outro lado do portal que a gente viu. E aqui, ó. A gente tem flores, cara. A gente tem ali, ó. A amarela, a vermelha. A gente tem também a margarida. Aqui em cima a gente tem a abóbora, que é muito fofo. E um gato em cima dela. Esse gato aqui também ficou bem legal. Que é o gato de estimação do Lucas. Aqui em cima a gente tem mais blocos. E ali atrás a gente já tem outras coisas que não necessariamente fazem parte aqui dessa composição. Então vamos pra esse lado de cá, ó. Porque aqui a gente tem um iron golem. Nossa, olha aqui dentro, cara. Aqui dentro a gente tem mais coisas também. A gente tem o trilho. O trilho ficou bem legal. O bloco de carvão. O minério. E ó. A gente tem um esqueleto. Nossa, aqui tem uma mão dura. Aqui tem uma mão dura, cara. Com a picareta. Isso aqui ficou muito realista, cara. Ficou sensacional. E ali a gente tem uma espada. Essa espada só tá aqui, galera. Porque ele tá usando a moldura do Dio. Que é transparente. É lógico, né? Isso aí eu não preciso nem te falar. Lógico que não, né? Lógico que ele tá usando a moldura, não. E aqui, cara. Olha só. A gente já viu essa tocha que ficou sensacional também. E esse esqueleto também. Olha só esse arco que ele tá segurando. Muito realista. E a cabeça do esqueleto é igual, cara. É igual porque a cabeça do esqueleto é osso. É oca, né? Lógico que é de osso, né? Mas é oca. Não tem carne ali dentro. Então até esse cuidado ele teve em colocar de detalhes, cara. É simplesmente incrível. Eu não sei as skins de todo mundo, tá? E eu acho que com as atualizações ele vai colocar o nome em cima. E depois a gente pode trazer uma segunda versão aqui, né? Quem sabe, se vocês gostarem desse vídeo. E aqui o Arangolem, né? O Arangolem, cara, também tá bem bonito. Gostei muito que ele usou o bloco de osso aqui. Junto. Olha, ele utilizou o bloco novo da 1.7. Lucas não, ele utilizou o caule de cogumelo. Eu confundi aqui. Mas olha só, ele até colocou ali, ó. Um pouco das flores, né? Que tem aquele detalhe na textura do Arangolem, né? A casa onde a gente saiu. E vamos vir pra esse lado, ó. A plantação de trigo. E também os trigos ficaram bem legais. E já tem alguém aqui colhendo, ó. Já tá colhendo o trigo aqui. E olha só essa picareta. Essa picareta aqui é o quê? É a picareta encantada de diamante. Claramente é a picareta encantada de diamante. Ficou bem legal esse detalhe pra mostrar que ela é encantada. Como se tivesse cintilante. Uma árvore gigantesca, cara. Gigantesca de eucalipto, né? Que eles mudaram o nome pra Battler, não sei porquê. Mas que também é sensacional. Aqui atrás a gente tem um Creeper, mais vegetações. E esse Creeper tá espalhado, cara. Tem que tomar cuidado ali. A Alex tem que tomar cuidado. Se ela olhar pra cá, esse Creeper aqui, dependendo do bug do Minecraft, pode explodir e destruir essas belezinhas aqui tudo, cara. Tá 100%. Esse aqui tá muito sensacional. E ó, mas o Creeper tem que tomar cuidado. É com esse cara aqui que ele tá com a espada na mão. Ele vai dar espadada no Creeper ali. Não vai nem sobrar pra contar a história, ó. Aqui a gente tem um Porquito. Muito Porquito, muito bonito. E eu tô doido pra achar Comé. Cadê o Comé? Cadê o Comé, Lucas? Cadê o Comé? O Porco é o Rabino. Porquinho, que bonito. Tchau, cara. Isso aqui tá muito sensacional. Cara, a Coméia tá ali. A Coméia tá ali. Outro Porquinho. Tem um outro player aqui também quebrando a madeira, ó. Como se ele estivesse segurando a madeira na mão. É o que ficou sensacional. Essa árvore aqui é a de Carvalho, né? E a outra ali é a de Battler, também conhecida como Eucalipto, pra quem joga Minecraft já há muitos anos. E a Celisa tá aqui, ó. Em fórmula de abelha. Voando aqui junto com as colmeias ali. As colmeias artificiais. Aqui a gente tem o Steve. Uh, o Steve tá craftando a poção, hein? O Steve tá craftando a poção. Ai, a colmeia. A colmeia que tá aqui. Uh, e a fogueira, cara? Olha essa fogueira, galera. Olha essa fogueira aqui sensacional, cara. Muito bonita. Ô, Lucas. Não, cara. Isso aqui. Gente, o Lucas joga no celular. O Lucas joga no celular. Ele não joga no computador. Mesmo se ele jogasse um computador, isso aqui é incrível. Mas ele joga no celular, cara. Imagina o tempo que ele gastou. Então deixa o like nesse vídeo. E entre em contato com o Lucas aí. Dá o parabéns pra ele. Porque ele merece muito por ter feito essa coisa incrível. Esse mapa incrível que ele tá construindo. Bom, desse lado de cá a gente tem a fornalha. A galinha, a abelha. E olha só. Aqui, nossa, cara. Isso aqui, isso aqui daria uma casa. Isso aqui daria uma casa sensacional. Aí, Celisa, ó. Oh, meu Deus do céu. Ninguém viu. Pra você entender. Isso aqui daria uma casa sensacional. E ficou muito realista com o mel escorrendo ali do lado. Com a variação de cor também. Ele utilizou, inclusive, o próprio bloco aqui, ó. De como brilho, cara. Pra poder dar um efeito bem interessante. A abelha voando ali com a galinha. E aqui na frente, ó. Tem a Miskin chegando voando aqui. Cara, a Miskin ficou bem legal também. A Miskin mais clássica com a barba. Ó, a barba tá crescendo de novo. Pra quem acha estranho, eu sem barba. E desse lado daqui a gente tem um vendedor ambulante. Que ele serviu pra quê? Pra poder deixar esse mapa aqui mais bonito. Porque eu acho que é a primeira vez que ele serve pra alguma coisa. Acorda na... Na lhama. E o mais engraçado é que a outra lhama morreu, né? Porque essas lhamas são suicidas. Isso é um fato, né? De repente tem lhama, de repente não tem lhama, cara. E aqui, até isso, o Lucas do dia 16 foi detalhista. E aqui tem as colmeias artificiais. Uma vazia. Porque ele pegou aqui, ó. Tem um jogador pegando, né? Ali o frasco de mel. E a outra tá cheia. Então provavelmente aquele jogador vai vir pra cá. E vai acabar de pegar o mel, cara. Olha só que sensacional esse mapa. Aqui atrás a gente também tem as ovelhas presas aqui, né? Porque é importante pegar lã, né? Pra poder fazer a cama. E cara, com isso... Esse mapa aqui é até bugo um pouco meu cérebro. Porque assim... Eu tô acostumado a ver as coisas, mas é tudo pequeno, né? Então é rápido ir de um ponto pro outro. E por mais que a gente voe aqui, ó. Ó, eu tô indo mais rápido que eu posso, tá, galera? Por mais que a gente voe, ele não vai rápido. E aqui... Cara, aqui em cima... Ah, aqui em cima é o Hub. Encontramos o Hub. Ah, tá, tá, deu coisa. Deu coisa, é... Hackeou aqui o sistema, encontramos o Hub. Cara, isso aqui tá muito sensacional. Isso aqui tá muito incrível. O Lucas merece um prêmio. Não, olha só isso aqui. Que sensacional que ele fez. E lembrando, galera. O objetivo dessa série aqui é mostrar coisas incríveis. Construções, farms que a comunidade faz. Por quê? Porque a comunidade brasileira de Minecraft, ela sempre traz... Ela sempre faz coisas incríveis. Mas como não tem tanta exposição quanto as dos gringos e tudo mais, a gente acaba não vendo o que a comunidade brasileira faz e batendo pau pra que os gringos fazem. Sendo que nós também construímos coisas incríveis. E por isso, eu quis fazer essa série. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o like. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que, se você quiser as blusas, os boletons e o quadro novo do Dio, dá uma olhada no primeiro link que está na descrição. E é por tempo limitado. Então, não adianta olhar, vou comprar daqui a pouco. Daqui a pouco vai sair e nunca mais eu voltar. E não é tática pra vender mais. Eu tô falando sério, tá? Daqui a pouco vai sair e o Dio vai voltar. E aquele desconto, cara, de ganhar a camiseta também vai sumir. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um dinotamento é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 e às 18. Um beijo, se cuida e tchau! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Em cima, passando por tudo, por tudo, meu amigo, por tudo.